Oi, aqui é o Rodrigo Bicudo, Personal Trainer, e eu quero conversar com você hoje sobre horários de treino. Qual que é o horário ideal para treinar? Eu vou te responder isso de maneira muito sincera. O horário ideal para treinar é o horário que você tem, coisa mais óbvia de falar, mas é verdade. Se eu fosse te indicar um horário para treinar, se você está sedentário, não treina, o que você me indica a treinar? Eu te indicaria treinar de manhã. Correr de manhã é muito prazeroso. Por quê? Porque te deixa muito bem durante o resto do dia todo. A corrida, como vários exercícios físicos, libera muitos hormônios do prazer, endorfina, adrenalina, então você fica o resto do dia muito mais disposto. Então o que é o ideal? Se eu fosse te indicar um horário. Acorda mais cedo, toma um café da manhã, não saia para correr em jejum. Toma um café da manhã com carboidrato, com pão integral, com fruta, com tapioca. Aí a sua nutricionista é a pessoa mais indicada para falar sobre isso com você. Mas se alimente antes de treinar e vai fazer o seu treino. Se você só pode treinar no final do dia, depois do trabalho, à noite, mesma coisa, faz um lanche antes de treinar. Não sai para treinar sem comer. Tem pessoas, como é o meu caso, às vezes, profissional da minha área, que só tem a hora do almoço para treinar. Eu sei que a sua vida é corrida, tem dia que não dá tempo mesmo, tem compromisso com o filho, com o marido, com a casa, com o trabalho. E não tem nenhum tempo para treinar. Programa um tempo para você treinar. Você só pode correr, por exemplo, na hora do almoço, ou antes ou depois do almoço. Programa esse horário, ajusta, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, faz os lanches que tem que fazer e treina. Só pode correr meio dia. Não tem problema, tem dia que eu saio para correr meio dia, uma hora da tarde. Cara, coloca um boné, passa filtro solar e vai treinar. Se tem a opção de treinar na esteira, legal, corre na esteira, não tem sol. Mas não deixe de treinar por conta de horário. Eu, como dou aula em academia praticamente o dia todo, eu já deixo a minha roupa de treino, o meu tênis de treino pronto para o horário que eu estiver livre. Às vezes um aluno meu desmarca uma aula meio que em cima da hora, eu falo, vou treinar agora. Eu não fico adiando, porque eu não sei se depois eu vou conseguir. Então faz isso também. Ache um horário no seu dia, coloca isso como compromisso mesmo e treina. Se você tem um compromisso no médico, uma consulta no médico, você vai no médico. Por quê? Porque é importante para a sua saúde. Você tem uma consulta no dentista. Você vai naquela consulta do dentista, naquele dia, naquele horário programado. Porque é importante para a sua saúde também. O seu treino também é importante para a sua saúde. Então marca um dia e um horário. Ah, você vai treinar terça e quinta, 10 da manhã. Cumpra esse horário. Vai dar muito mais resultado se você tiver na sua cabeça já essa programação. Então se programa, escolhe o horário que você pode, testa alguns horários, ou mais cedo, ou mais tarde. Mas o importante é você treinar. Com regularidade você vai ter qualquer resultado que você quiser. Legal? Curtiu essa dica, essa informação? Compartilha com quem você puder. Vamos transmitir conhecimento para frente. E ótimos treinos!